Fala aí rapaziada seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal galera estamos saindo aqui agora para poder testar o SI a gente vai dar um rolezão nele aí para ver como é que o carro tá né tipo suspensão e tal ver como é que o carro tá se comportando né galera eu acho que nada melhor do que você pegar dá um rolê no carro dá uma testada realmente no carro para ver como que tá o estado do carro assim questão assim de pegar a estrada de andar na cidade tal é que assim anda na cidade que você vai ver como que que tá o carro né galera que você sente o carro e tudo mais então o vídeo de hoje a gente vai sentir o carro para ver como que ele tá tá com escape original tá eu não sei se se o dono do carro fez alguma coisa no abafador tal mas provavelmente tá original aqui ó o escapamento do do carro é e tá fazendo um barulhinho ali de e de suspensão mas eu não sei e no escapamento também fazendo um barulhinho não sei se tá com o abafador certinho e tal vamos dar uma já não sei se era aqui ó e aí aqui ó e aí noveltec entrando E aí E aí a marcha não tá entrando muito legal não tá rindo aí amor tá errando mais marcha do que eu vou dar uma hora da acelera aqui ó o carro tá acelerando legal galera deixa eu fechar o vidro e eu tô ouvindo um barulho só na parte do escapamento eu não sei como é que tá os catalisadores carro e tudo mais e tem que ver a questão do sincronizado das marchas também eu tô achando aqui e vai ter que trocar o carro tá meio sincronizado galera tá meio ruim para engatar a marcha entendeu não sei posso tá enganado eu sei se vocês não conseguiram ouvir tão barulho bem aqui no meio que próximo na parte do escapamento eu não sei se está está furado se tá tem que dar uma olhada depois para ver o que é mas estão testando o carro hoje é dia da gente sair para poder testar o carro né eu já vi que suspensão vai ter que dar um grau na suspensão do carro tá fazendo muito barulho a hora que a gente acelerou ali eu notei que a estabilidade do carro assim sabe não tá muito não tá muito legal sabe então provavelmente é é parte de suspensão que eu vou ter que dar uma uma olhada uma mexida aí né provavelmente comprar isso quatro não tem que ser um amortecedor do carro não sei tem que dar uma olhada melhor ó quando passa e quebra mola tá vendo que faz um barulho não sei se vocês conseguem notar o barulho eu acho que esse carro tá sem o filtro de ar galera tô com a leve impressão que tá sem o filtro de ar e parece que embargou tudo aqui agora lascou e deixa eu ver se carro deixa eu passar deixa eu passar tio ou não vai deixar eu passar velho caramba e é assim galera esse que é um carro para mexer aqui entendeu para tipo assim para levantar o carro como eu disse para vocês é um carro assim que a gente se a gente for negociar esse carro vai ser para para restaurar o carro entendeu para colocar as peças que tá faltando os acabamentos e tal olha no buraco você viu o barulho de suspensão que faz então provavelmente eu tenho que mexer suspensão também talvez em escapamento tá um pouco um pouco desalinhado quando passa em quebra-mola você vê que faz um barulho na suspensão ali dianteira então provavelmente os dois amortecedores pelo menos os dianteiros já foi para o saco isso aí já era trocar esses dois amortecedores dianteiro é aquela né tem que colocar colocar na balança também para ver os gastos né e ver se compensa se compensa ou se não compensa então tem tem tudo isso também galera a embreagem também não sei se a embreagem já foi trocada mas assim ela não não aparenta tá muito legal não não tem que para pisar aqui para engatar as marchas ela tá meio ruimzinha para engatar sabe então tem que dar uma olhada nisso também em questão de embreagem o volante tá um pouco desalinhado mas o freio aquela hora que a gente acelerou eu vim freando vim freando tipo assim não tava vindo freio do nada ele deu uma freada tipo com tudo sabe do nada ele grudou o freio preciso ver o que que é isso porque que aconteceu isso porque tipo assim eu tava freando não tava vindo muita coisa de freio aí do nada ele grudou até que escantar um pouquinho de pneu então é eu não sei porque aconteceu isso eu não sei se tá em obras aqui não obra aqui galera é o amortecedor do carro tá muito bom não quando você passa alguma ondulação o carro dá uma jogada sabe galera tá dando até medo tem que dar uma um grau na a suspensão do carro velho tipo assim a estabilidade do carro tá bem tá bem assim ruim sabe tipo não tô tá pegando muita estabilidade não hora que passa em buraco ondulação carro dá uma chacoalhada sabe então isso tá dando um pouco de medo não é bom nem abusar muito na celeiro vamos dar uma celeiro aqui galera olha que juízo entrando na frente o cara me fechou velho olha olha como o carro balança galera a suspensão do carro não tá legal hora que freio treme tudo tem que dar uma verificada nos discos de freio também não tá legal e assim o carro tá balançando muito sabe galera nas curva tá até medo de dar um acelero com o carro e tal para testar né então assim tem que verificar essa parte de suspensão aqui o albedec e olha como o carro tá tremendo hora que freio vocês vão conseguir notar galera mas assim tá tremendo bastante e tem que entrar aqui ó eu tô assim galera conta falando tem bastante coisa ser feita no carro parte mecânica bastante coisa mesmo né tipo não é pouca coisa galera é muita coisa então a gente vai ter que colocar na balança para ver se vai compensar ficar carro porque vai uma grana aqui galera vai uma nota para deixar esse carro em pé então tipo assim deixar o carro inteiro de novo sabe e vai uma uma grana suspensão é a primeira coisa que para ser feita aqui os quatro amortecedor e fora as as outras partes de mecânica que vai ter que trocar algumas peças aí que tá fazendo muito barulho o carro tá tremendo todo é a questão da embreagem também tô achando que a embreagem não tá legal as marchas não estão entrando legal tipo já vez que eu tentei entrar umas marchas que eu não consegui a marcha não tá entrando legal provavelmente é o sincronizado ou até mesmo a embreagem deve tá ruim então assim é coisa que a gente vai ter que analisar também para ver como é que tá embreagem esse carro provavelmente a embreagem nunca foi trocada né pelo que tudo indica que a embreagem nunca foi trocada esse carro então vai ter que verificar isso também para ver como é que como é que tá a questão de de embreagem do carro né galera vamos lá para ver como é que tá aí no que tá aqui e os caras não sai velho tô dando certa esse cara não sai não sai não sai não adianta é galera assim a gente vai ter que analisar certinho como é que vai ser a negociação do carro é como eu falei tem bastante coisa a ser feita e hoje mesmo vou negociar a questão de valor com o dono do carro para ver o que que ele vai conseguir fazer nesse carro aqui Qual que é o valor que vai conseguir me passar esse carro para eu poder arrumar tudo que tem que arrumar né porque até ele mesmo falou esse carro aqui você vai ter que pegar ele para arrumar tem muita coisa ser feita no carro e se eu for querer ficar com o carro tem algumas coisas assim você vai ter que arrumar no carro entendeu então isso é o primeiro detalhe que a gente vai ter que ver com ele é questão de valor para ver se se não vai sair muito fora né galera porque se for para gastar uma nota nesse carro e dependendo do valor que eu comprar o carro acaba que não compensando entendeu mas depois galera eu faço um outro vídeo deixo vocês atualizado de como é que tá a negociação do carro tá então vou encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado é saímos para testar o Civic SI aí na rua né para ver como é que o carro se comporta como é que o carro tá de manutenção de suspensão do carro né porque assim é dirigindo que você vê como o carro tá entendeu então se você gostou do vídeo se inscreve no canal valeu tamo junto e até o próximo vídeo falou fui